Não pode relaxar, mas só não fica à vontade Aproveita o fio que eu te dou tarde, tarde A vida pro teu pai, que hoje tu vai voltar mais tarde Hoje vai na imposta Ah, toda patricinha cheia do dinheiro Não põe o filho que ela mora, na noite que eu fiz um sexto É mais que ela gosta do maluqueiro Gosta de abertura, ela tem que ter seu Então rebola a festa, senta que é sem erro Hoje a noite é nossa, vai rolar salseiro E droma já de festa, eu tô nem me nojindo Eu tô se a patricinha, papapela e tô E se nós droma, cabetena, bota, se segura Porque gastei, tacu, copo, tão claro que é buga Nós já deu trabalho pra caralho e botão pela rua Hoje é de mil e duca, eu falei eu Fuga na viatura, eu tô de mil e duca Eu tô de mil e duca E droma já da barulha E passaram que o menor era pra pão Aqui só tá com a marcha no penhão E botando a placa, tá com o pão E botando a placa, tá com o pão E botando a milhão pra marginal Que é pra quebrar, tá no molho a padeirão Fizemos a ferrada, passa mal Canta aí Nós não é muito louco, nós nem soco E botar segura e prepara que a fuga nem feita Mas não é muito louco, nós nem soco Mas não toco, deixa E botar segura e prepara na alça Vai passar o que o menor era pra pão Aqui só tá com a marcha no penhão Perguntando da placa, tá com o pão E botar segura e prepara que a fuga nem feita E botar segura e prepara que a fuga nem feita No peito E botar segura e prepara que a fuga nem feita No peito E botar de cura, se vai se a fuga nem feita No peito Eu tô de milhão, eu tô de milhão Fuga na guia tudo, eu tô de milhão Fuga na guia tudo, eu tô de milhão Fuga na guia tudo, eu tô de milhão E olha os menores em ação Tá de obozão Olha os menores em ação E olha os menores em ação Tá de obozão Olha os menores em ação Olha os menores em ação Olha os menores em ação E o boozão Tocando canhão Eles tentam mas não vai pegar Vem! Aqui é só jogador caro Coração gelado Chave de empalho E o rima de mulher Sobreiro é mais fácil Ou apaixonado No coração só espaço O jacaré É só você Sabe que os menores em aque Pode avisar que eu vou de novo Coração gelado mas na cama pega fogo Vem! Sabe que os menores em aque Pode avisar que eu vou de novo Coração gelado mas na cama pega fogo É que os moleque é a mesma vida E elas querem se envolver Aqui é só jogador caro Coração gelado Chave de empalho E o rima de mulher Sobreiro é mais fácil Ou apaixonado No coração só espaço O jacaré Sabe que o tempo é tarde Pode avisar que eu tô de novo Coração gelado mas na cama pega fogo Coração gelado mas na cama